Mano, tá aí o bode, pega aí Renan, vamos chamar nossos amigos pra nós tratar das vacas, vamos lá pegar a ração, vamos lá, tratar das vacas, hein Vitor Ó, vou mostrar pra vocês ali galera, as vacas tudo aqui mano, querendo, querendo comer, tá tudo aqui, o curral é longe mano, vamos pegar uma quileira ali e chamar elas lá do outro lado, vocês vão ver que elas vai tudinho Olha lá Renan, vou mostrar uma coisa pra galera, essa aqui ó, essa aqui do chifrão é a Brasilina, por causa que tem meio que o mapa do Brasil na testa Verdade mano, parece o mapa do Brasil, não parece mano? Olha o touro mano, tudo esperando comida Renan É aqui dentro de um pouco de peixe pra pegar sujeira e comer né? Vamos lá dar a quileira pra elas? Bora Chama os meninos pra ajudar a tratar mano, esse é o sal, pega um pouco de sal também Renan Um pouco de sal? É, pode pegar um pouco de sal Enche o chapéu daquele ali ó, põe dentro do chapéu entendeu? Ah, pode É, enche aí dentro aí ó Ó quem vai ajudar a tratar das vacas hoje, Vitor e Vinicius Renan vai pegar Aí, pega, põe dentro do bode, põe dentro do bode pra nós misturar com a quileira mano Pode pôr aí dentro, isso Eu acho que a quileira tá aqui dentro mano Deixa eu ver o que é isso aqui, aqui Renan, a quileira É Põe a quileira também pra misturar com sal mano Uma de quileira Mais uma de quileira mano, que é duas de quileira e uma de sal Tá beleza Mais uma mano, encheu o bode Mais uma? Não Ah tá Só isso mano, duas de quileira e uma de sal Bora Renan, ela já sabe que tem comida aí mano Bora Mas o que que é essa aqui, me lembra? Ah A ratinha Essa aqui né Aham Chifrudinha assim, é bonita mano Olha a ratinha Vambora Mano, ela já tá tudo abraçada querendo comida ó Lá no curral, olha lá onde é o curral mano É longe pra caramba mano Eita, se assustou Bora, chama ela Renan Vai chamando Não, não pode correr mano, o segredo é não correr É, senão elas vão atrás Senão elas vão tudo atrás É, não pode correr não Não, mano Ainda tá com a comida Ainda tá com a comida Vem mano, divide com o Vitor aí Eles tão te ajudando mano Ô Vitor, pega lá a comida Tá pesado Aí mano Eu quero ver os tratadores de boi, de vaca Chama Bora meus filhos Só vamos Olha as vacas famintas Querendo comer Olha aí mano Tá vindo tudo atrás Ó, seguindo os meninos Renan já sabe como é que faz mano Deixa o like Se inscreve no canal Fizemos vários vídeos de pipa Lá na rua do pipa E aí de tardezinha mano É hora de tratar das vaquinhas né mano Todo dia de tarde Nós vem aqui pra tratar delas Hoje A gente tá dando Aquilera E o sal branco Geralmente a gente gosta de dar o sal mineral né Mas hoje como a gente só tá Com os meninos aqui no sítio Os coleguinhas do Renan Estamos dando aquilera E sal branco pra elas Tem que misturar o sal Com aquilera mano Eles queriam tratar das vacas Tá aí ajudando o Renan Hoje Isso mano Que bonito cara Que top mano Mistura Mistura Renan Tira um pouquinho E põe no balde agora Mano Aqui o boi querendo entrar mano O boi já tá aqui mano Querendo entrar Pega com o chapéu ali ó Olha aí Ajuda aí Vinícius Aí Pega um pouquinho E põe no balde Porque a gente vai apanhar No outro costalho do outro lado Pegou? Mais um pouco mano Olha o boi querendo entrar mano A brasilina Todo mundo aí Olha aí Já quer entrar Ei Ei Agora não rapaz Renan Tá difícil de segurar aqui Renan Tá difícil de segurar aqui mano Vai O Renan sabe Tem que pular ali Onde o Vinícius tá mano Aí Tá bom Renan Tem que espalhar ele igualmente Aí Agora põe lá no outro coxo Vitor Vem por aqui Vem por aqui Vitor Vitor Vai Vai lá comer vai Tem umas que só comem aqui fora mano Ajuda aí Vitor É despeja aí Vitor vai Olha já tá vindo mano Tem que espalhar mano Traz um pouquinho de quilera pra cá assim ó Aí Garoto Olha lá mano Quem já entrou lá Um monte O Vinícius tá tentando passar pelo brete aqui mano Aí as irmãs gêmeas São gêmeas mano São gêmeas São gêmeas Aí Renan tentando fazer carinha Essa daqui perdeu o bezerro Aquela lá tá de cria mano Mas são gêmeas Igualzinho Um igualzinho a outro Hã? É mano Não Só essas duas aí que são gêmeas Tá aí mano Olha pra cá pra nós fazer a capa do vídeo Ei O Renan quer fazer carinha Três Dois Um Olha pra cá O Vinícius tá escondido mano Pô caraca Coxa cara Ah não Renan Vamos descer todo mundo aí mano Pra elas Pra elas Comer Renan quer passar a mão Aí ela se assusta Olha lá Renan Tentando passar a mão Mano Tá aí todo mundo Eita caramba Se assusta não minha filha Nós só quer ir embora Gostaram galerinha? Gostou? Ó o Renan Me ajuda Vai meu filho Vai Vem Vem por aqui ó Corre Corre né cara Mano Olha o zaquinha Tudo com medo Deixa eu mostrar aqui Devagarzinho Pra não se assustar Tá aqui a brasilina O touro A ratinha Ih Renan Aconteceu um negócio mano Olha lá onde tá o chapéu lá ó Ficou lá dentro mano Tem que Tenta pegar por aí Tenta pegar mano Consegue? Aê garoto Esse menino é inteligente Pensa num menino inteligente mano Foi? Agora foi Valeu mano É isso aí Bora Ei quem gostou Fala aí mano Gostou Vitor? Gostou Vinícius? É legal É legal não é? Então vamos finalizar esse vídeo? Bora Tchau Renan Gabriel Tchau Vitor Tchau Vinícius Tô se inscrevendo no canal Pera aí Vinícius e Vitor Vinícius e Vitor Valeu Tô se inscrevendo no canal Ativa o sininho Valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau